As questões do país. E aqui nós temos um dos mais importantes homens públicos do Brasil hoje, que é algo que o partido oferece ao país como alternativa. Vou fazer uma própria referência ao Obama, veja uma característica própria. Veja o acerto de quem Obama escolheu como seu vice. Veja os acertos de João Dória na escolha dos seus vices. Essa é uma referência de quem tem visão. A gente tem uma experiência política, com a paciência da decisão, da coragem de edições precisarmos ser tomadas. Os resultados estão vivos e São Paulo pode fazer, nesse momento, seguramente, não há no Brasil. É o maior volume de investimento na América Latina em ações e obras. Então são essas ações, João, que nos orgulham, enquanto a gente e o partido tem muito a oferecer ao Brasil. Você representa essa qualidade. Esses mesmos que nós temos pela frente é uma oportunidade de nós conversarmos com o Brasil. As pesquisas são claríssimas que grande parte da população prefere a algo concreto que não seja o que está aí, mas ela precisa acreditar que esse algo, ele existe, ele está em algum canto. E nós queremos, ao final desse processo, mostrar que essa perspectiva pode se confirmar quando, no segundo domingo do outubro do ano que vem, a gente possa estar comemorando a possibilidade de ter um presidente da República, do PSD e do Partido do Compromiso do Brasil. Parabéns, João. Boa tarde. Obrigada. 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 Obrigada.